Lava a roupa, todo dia, que agonia Na quebrada, na soleira, que choia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso e um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar O que diria Juventude Um dia você vai chorar Vejo clara fantasia Lava a roupa, todo dia, que agonia Na quebrada, na soleira, que chovia Na quebrada, na soleira, que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso e um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria até Até sonhar Madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje deve pão por mar O que diria Juventude Um dia você vai chorar Beijo clara Fantasia Hoje pode transformar Eu que diria Juventude Eu que diria Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Vejo clara Fantasia Um dia você vai chorar Vejo clara Um dia você vai chorar